Projeto Audiobook ou Livro Falado A sua voz amiga Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Artigo 16 As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoas portadoras de deficiência visual mental ou auditiva a aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física em especial aquelas em cadeira de rodas e a circulação livre de barreiras atendendo as condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT Parágrafo Primeiro, inclui-se nas condições estabelecidas no CAPOT 1. As marquises, os todos, elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres 2. As cabines telefônicas e os terminais de autoatendimento de produtos e serviços 3. Os telefones públicos sem cabine 4. A instalação das aberturas das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de acionamento do mobiliário urbano 5. Os demais elementos no mobiliário urbano 6. O uso do solo urbano para posteamento e 7. As espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres Parágrafo Segundo, a concessionária do serviço telefônico fixo comutado STFC na modalidade local deverá assegurar que, no mínimo, 2% do total de telefones de uso público TUPS sem cabine com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância 3. As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de autoatendimento de produtos e serviços e outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir mecanismos para a utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNP Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Acompanhamos um dia da rotina de Leandra Silva, de 29 anos, que trabalha como estagiária na Prefeitura do Recife Na saída do trabalho, no caso do Apolo, área central da cidade, tudo ok, com as calçadas livres Na hora de pegar o ônibus é que veio a primeira dificuldade O elevador que dava acesso ao veículo estava quebrado Só com a ajuda do motorista, Leandra conseguiu chegar ao espaço de cadeirante A gente viu ali um pouco atrás, onde Leandra desceu do ônibus, que ela foi logo para a pista É porque aqui na calçada fica mais difícil para andar? É, fica difícil por conta dos obstáculos, né? Que a gente vê, que a gente enfrenta aqui A gente está, inclusive, pediu para ela voltar aqui para a calçada, para a gente mostrar isso Como é essa dificuldade? Aqui, por exemplo, já é uma calçada de... A calçada é descida, né? Então, já te exige mais força É, isso Chega alguns momentos, assim, da calçada, que fica praticamente impossível dela circular Nesse ponto aqui da rua é onde fica mais difícil para a Leandra continuar Isso porque os próprios moradores construíram essa lombada aqui E aí, como é que fica a tua situação, Leandra? Aí eu tenho que ligar para alguém para poder me ajudar a fazer a travessia aqui Até que finalmente ela consegue chegar em casa Essa poderia ser uma matéria apenas mostrando os problemas de acessibilidade A diferença aqui foi a atitude da própria cadeirante Que não se contentou em apenas reclamar Em julho do ano passado, Leandra procurou o Ministério Público Pedindo ajuda para chegar mais facilmente em casa O inquérito ainda está em andamento Mas ela já conseguiu que a Prefeitura do Recife Realizasse reparos na rua onde ela mora Cobrindo uma vala que ficava aberta E impossibilitava o acesso da cadeirante A gente já teve um grande avanço, né? Isso foi registrado com essas placas Que agora eu tenho mais acesso de poder entrar em casa Que antigamente eu não tinha Porque as placas eram todas emburacadas E hoje ela já melhorou No Ministério Público, no entanto, já existem inquéritos envolvendo o assunto E que provam que a acessibilidade ainda é um problema no Recife De acordo com o promotor de Habitação e Urbanismo Há inquéritos que investigam problemas nesse sentido Na Avenida Conde da Boa Vista e Avenida Norte Em escolas públicas estaduais e municipais Que ainda não estão completamente adaptadas Hospitais públicos e particulares Além de algumas agências bancárias do Recife Que também estão na mira do Ministério Público Em princípio, a atuação do Ministério Público Se volta para os casos que têm uma repercussão coletiva Então, se você é conhecedor de um problema Que afeta uma coletividade Por exemplo, cadeirantes E acha que o Ministério Público tem como lhe dar uma resposta Sobre esse problema Você pode nos procurar Relatando o fato inicialmente E a partir desse relato Nós tomamos as providências iniciais Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução Edição E sonoplastia técnica